Embora não tivesse anunciado oficialmente devido a falta dos contratos, o Potiguar já contabilizava como reforços certos para a temporada 2015 as vindas dos meias Esquerdinha e Daniel. No fim de semana passado, a diretoria confirmou que os atletas não virão mais. Esquerdinha, de 24 anos, que já atuou em clubes como Boa Esporte, Treze e Campinense, chegou a um acerto verbal com o Potiguar. Mas a demora em assinar o contrato possibilitou o surgimento de uma outra proposta que acabou seduzindo o jogador. A lentidão nas negociações também complicou a vinda de Daniel, jogador de 24 anos, cria do Tigres do Brasil, indicação do ex-técnico alvirrubro Miluir Macedo. Inicialmente, o Boa Vista, seu atual clube, havia autorizado o jogador para negociar com o Potiguar. Mas com o passar do tempo, uma nova diretoria sumiu e o clube carioca desistiu da liberação. No Baraunas, quem também não virá mais é o volante Odair. O atleta que já havia assinado renovação de contrato trocou o tricolor pelo Sergipe. Odair, inclusive, comentou o novo desafio em sua conta no Facebook. De acordo com a diretoria leonina, havia uma cláusula no contrato de Odair que obrigava o clube mossoroense a liberá-lo em caso de uma melhor proposta de um clube de outro estado. Por outro lado, a diretoria do Baraunas acertou a volta do volante Sorato, que fez parte do elenco tricolor na campanha do acesso em 2012 para a Série C.